Fala aí, ardropeiro! Meu amigo Bounty Hunter. Essa campanha aqui vai acabar amanhã, já dia 24 de setembro. Então você tem que correr pra se cadastrar. Você já ganha na hora 400 tokens, isso mesmo. E depois você ganha mais 200 por amigo convidado. Na descrição está o link pra você clicar. Então clica e se cadastra. Então vamos lá, pessoal. Olha, é bem facinho, chama Bicente Exchange. O que eu adoro é a airdrop de exchange. Vocês sabem disso. Porque você já pode vender na hora, já pode negociar, já pode brincar, já pode fazer um monte de coisa. Você vai fazer o seu cadastro nesse link e depois você vai ter que solicitar os tokens. É numa dessas páginas aqui. Putz, eu demorei um pouco pra conseguir achar. Mas é por aqui. Você vai clicar aqui em invite... Não. Invite a seu link pra você ganhar 200 tokens de cada amigo. Depois... Deixa eu ver agora, hein. Aqui. Eu sei que eu ganhei 400 tokens aqui, ó. Tá vendo? Já tá no total. Não está avaliado. Não está liberado ainda pra mim fazer saque, essas coisas. Mas vamos dar uma olhada se eu consigo fazer trader dele. Pera aí. A gente já vê junto, já. Não, ainda não consigo. Não, não. É, não. Isso é o BCT. É, ainda não estou conseguindo. Vamos ver aqui. Não. Eu acho que eles têm que aprovar o seu cadastro. Não sei. Demorou um pouco pra liberar esses 400 tokens pra mim. Mas ele já é um token da Exchange mesmo, da Vicente, tá vendo? BCT. Já libera aqui. Você já vai poder estar fazendo isso não sei quando. Mas vou ficar junto com vocês nessa, pessoal. Vamos junto nessa. O que que custa? Eu fiz o cadastro meu em 5 minutos. É muito fácil. KYC eu já mandei também. Google Authenticator eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. É, acho que é no balance. Rapaz. É duro você ter que ficar adivinhando as coisas. Eu lembro que apareceu aqui. Eu estava tentando achar esse link pra liberar esse dinheiro. 80%. More luck, more money. Tá, vamos ver aqui. Quatro dividendos. Dividendos. Eles pagam dividendos pra gente. O que que foi minerado. Mercado de ETH. Trading Miner. BTC Bitcoin. Quanto foi minerado de BCT hoje. É, rapaz. Ah, vai vir um aplicativo deles. Tô, apanhei aqui, viu? Apareceu, apanhei. Apareceu o negócio aqui, eu cliquei. Mas é muito fácil. É só você fazer o seu cadastro. Clicar no E-mail que vai vir um código. Aprovar. E aí você vai ter que achar aqui. Rapaz do céu. E agora, hein? Eu cliquei e sumiu. Pra liberar. Mas eu consegui liberar os meus. Eu demorei um pouco. Se vocês puderem, quem conseguiu, já deixa aqui na descrição do vídeo pra ajudar o próximo. Fiz o vídeo bem rápido aqui. E não tô achando aonde eu vou liberar aqui. BTC Invite. Ó, ganho imediatamente. Imediatamente 400 tokens. E 200 por amigo. Aí você vai clicar no Invite. Aí não lembro aqui. Tinha um link aqui que tava falando assim, ó. Clique para liberar os seus tokens. Aí eu cliquei e liberou. Agora o link sumiu. Eu não tô achando esse link pra mostrar pra vocês. É duro. É complicado. Vocês tem que ficar caçando o negócio aqui dentro e tentando adivinhar. Mas, achei aqui também um link deles falando. Mas não tá explicando como você libera o trader do airdrop. Só tá falando que acaba amanhã à meia-noite. Então, nossa, cara. Vai rápido porque é interessante você acumular esses tokens para um futuro próximo. Obrigado por assistir esse vídeo. E me desculpe por não achar o token pra liberar o dinheiro pra vocês. Pra liberar os tokens pra vocês. Mas se cadastra e procura lá. Qualquer dúvida, fala comigo que a gente vai se ajudando aí. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.